Hoje está em São José dos Minhares, no bairro Afonso Pena, lá no estacionamento do Super Pro Atacado. Olha, já que estamos falando em Afonso Pena, presta atenção nesta reportagem, viu? Reportagem exclusiva aqui do Balanço Geral. Bairro Afonso Pena, onde fica o aeroporto Afonso Pena, aeroporto internacional lá em São José dos Minhares. Por lá, motoristas clandestinos estão invadindo a área de desembarque do aeroporto. Eles são conhecidos como os piratas, motoristas piratas, abordam passageiros livremente nas barbas da guarda municipal e da administração do aeroporto. E você vai ver agora flagrantes da ação ilegal destes motoristas, veja. No aeroporto internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, eles atuam ao longo do dia. Podem ver, ó, 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 tudo clandestino, ó, ó, ônibus aqui, ó, não tem onde parar, ó, tem que parar em faixa dupla, ó, olha essa imagem aqui, ó, clandestino em lugar de idoso, ó, lugar de idoso, ó, de deficiente. Segundo denúncia de motoristas de táxis e de aplicativos, são motoristas clandestinos, os chamados piratas, que não estão vinculados a nenhuma plataforma de transporte e também não são taxistas. Eles não se intimidam com nada, nem com a guarda municipal. Os piratas agem de forma parecida, ficam no portão de desembarque e abordam os passageiros que passam por ali. E eles cobram valores altíssimos, assim, corridas que no táxi daria 90 reais, por exemplo, eles chegam a cobrar até 250. O problema é antigo. No ano passado, motoristas de aplicativo e os clandestinos se desentenderam na entrada do terminal. Uma situação que atrapalha o ganha-pão de quem está trabalhando de forma regular. Isso já vem se arrastando já há mais de dois anos aí, não estamos conseguindo trabalhar, né, tirar eles dali, não conseguimos parar com o carro. E ainda motoristas, ainda alguns, são abordados por eles e são expulsos dali. Então a gente tá sofrendo já há algum tempo aí com eles e estão pedindo ajuda aí das autoridades que façam alguma coisa. A guarda municipal normalmente está por ali pra fiscalizar o trânsito, impedindo que esses motoristas clandestinos fiquem estacionados na área de embarque e desembarque. O chefe de operações da guarda municipal explica ainda que os guardas municipais atuam mediante as situações de flagrante e denúncia. Quando possível, a gente faz abordagem em algumas situações, inclusive, o veículo também é removido pro nosso pátio de recolhimento aqui do município. A guarda tá sempre presente aqui, mas eles também são insistentes. A fiscalização aqui, eu garanto pra você que ela é permanente e vai continuar permanente e vamos intensificar ainda mais. Segundo a administração do aeroporto, há um diálogo constante com a Secretaria de Transporte e Trânsito de São José dos Pinhais e órgãos de segurança pra tentar inibir a atuação de motoristas clandestinos. Além disso, há orientação aos passageiros sobre os riscos de contratar serviços ilegais de transporte. O clandestino não tem vínculo e cadastro junto aos órgãos municipais e também não passa por qualquer vistoria, ao contrário dos motoristas regulamentados. Os táxis do município são vistoriados a cada dois anos, a idoneidade moral com atestados de antecedentes criminais são averiguados com frequência. Então, ele tem a opção de pegar um táxi ou, se for o caso, chamar um transporte por aplicativo, né? Mas nunca a gente recomenda. Não pegue um transporte que você não tenha certeza de que é regulamentado. Se existe abordagem do passageiro na rua, você já pode ter quase certeza de que é irregular. Os táxis, os aplicativos não abordam. Eles aguardam que o passageiro vá e indique o caminho e peça corrida. O Matheus chegou de São Paulo e sabe disso. Estava no celular chamando um carro de aplicativo. Por questão de confiabilidade, né? Você também consegue compartilhar a corrida com alguém se precisar. Caso aconteça alguma coisa, você tem lá todas as informações ali no celular. Aqui ó o Tânico clandestino, ó. Que trabalha em regular. Tá vendo aí, ó? Ó. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Fica nosso apelo aí, ó. Pessoal do balanço. A situação é tão grave, gente, que nós recebemos várias mensagens aqui de pessoas que teriam entrado nessa ou foram abordadas por motoristas clandestinos. Uma dessas mulheres que nos mandou uma mensagem disse o seguinte, que o motorista cobrou 150 reais dela para um trajeto que ela gastaria com o carro de aplicativo regulamentado. 30 reais. 150 por...